Olá pessoal, eu sou o Pio Duzor, professor e designer e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um eco-compósito feito com papel reciclado e resinas e óleos vegetais. É isso aí pessoal! Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever e deixar um like lá para a gente. Então, vamos lá a nossa atividade? Hoje nós vamos aprender a transformar qualquer produto feito de papel reciclado, né? Como por exemplo essas caixinhas que são usadas para embalagem, né? Que normalmente são feitas de polpa moldada, transformar em um material super forte, como se fosse madeira. Pois é, na verdade isso daqui é uma ideia super legal em que você pega qualquer material feito pela técnica de papel machê e transforma em belos objetos que são não só resistentes, como a madeira, mas também a prova d'água. Pois é, e você pode fazer eles em diferentes cores, por exemplo, como esse aqui que a gente fez ele esverdeado, ou ele pode ficar acinzentado. E olha só o barulho, ó! Isso parece madeira! Olha a diferença do papel machê sem ser reforçado com as resinas e óleos vegetais. Totalmente diferente! Então, vamos lá? Para isso vocês vão precisar de alguns materiais. Para fazer a nossa massa de papel machê, você vai precisar de um quilo de jornal, né? De jornais, pode ser também papelão. E você vai precisar de um balde grande, como esse aqui, que na verdade eu consegui em uma padaria. O pessoal usa para guardar gordura vegetal e é vendido ou muito barato ou mesmo de graça você consegue um balde desse. E para fazer a nossa resina, a gente vai precisar do solvente da resina, que tem que ser álcool 70% ou até de preferência álcool 100%, que é mais difícil de encontrar. E a nossa resina de breu, que é a base para o nosso super verniz, nosso endurecedor, né? Que vai formar junto com as fibras da celulose um supercompósito ecológico e biodegradável. Pois é. Essas pedras de breu você pode encontrar em lojas de tinta e a gente vai ter que transformar ele num pó bem fininho para ser misturado depois ao álcool, né? E depois a gente vai precisar também um pouquinho de óleo de linhaça e de octoato de cobalto, que vocês encontram também em lojas de tinta. Então, vamos lá? Vamos fazer primeiro a nossa massa e depois o nosso verniz ou nossa resina de árvore, que vai formar o nosso compósito. A primeira coisa que você vai fazer é colocar esse 1 kg de jornal de molho durante um dia ou mais. Se você quiser acelerar esse processo, basta botar água fervendo, que você vai amolecer ele mais rapidamente e sempre deixe tampado. Então, agora que a gente já deixou a nossa massa de papel, nossos jornais, dentro do balde por um dia, agora a gente vai começar o processo de despoupa. Existem várias formas de fazer papel reciclado, né? E eu vou mostrar como é que é a minha maneira de fazer. Depois que a gente tem esses jornais todos molhados, a gente vai começar a reduzir ele para um tamanho menor. Olha como fica fácil rasgar grandes quantidades de jornal. Então, a gente vai começar a picar ele manualmente para facilitar o processo de despoupa. Então, você vai pegar essas folhas daqui e vai rasgar em pedaços menores. É bem fácil, bem rápido. Se você não quiser ficar esperando um dia inteiro para que o jornal fique todo amolecido, você pode usar água quente, água fervendo, o que acelera esse processo de amolecer as fibras da celulose para a despoupa. Como é o nome dado a esse processo de transformar o papel novamente numa polpa de papel, né? Ou polpa de celulose. Então, eu vou acelerar aqui um pouquinho para a gente dar prosseguimento. Muito bem. Agora que a gente picotou todo o papel, né? Se você não quiser ficar com a mão preta como eu fiquei, é aconselhar você usar uma luva, né? Agora, a gente vai precisar despoupar mais ainda esse papel. E para isso, a gente vai usar o seguinte. Nós vamos usar um misturador de tinta, como esse daqui, ligado a uma furadeira que tem que ter pelo menos 700 watts de potência, porque a gente vai precisar de uma força muito grande para triturar isso daqui. Então, a gente só vai precisar ligar esse nosso misturador na furadeira e eu vou mostrar como é que a gente despoupa de forma fácil um quilo de papel. Se você notar que a massa está ficando muito viscosa, você tem que acrescentar mais água para melhorar a trituração da celulose. E aí Assim que a massa tiver uma consistência bem macia, você pega um pano de chão, abre ele e começa a colocar a massa dentro e espremer, para tirar todo o excesso de água. Aí você vai formar essas pelotinhas aqui e você vai jogar num outro balde com tampa para poder guardar. Aqui você consegue massa suficiente para fazer vários trabalhos. Então faz isso aqui, espreme, talvez o ideal ao invés de espremer dentro da própria massa é você espremer fora, num outro balde. Só que a massa é fechada. Só que a massa é fechada. Música E aí vai guardando vários desses num balde com tampa Pra não desidratar demais Que a gente vai usar depois na próxima fase Pra mexer com o breu Eu recomendo que vocês usem luvas plásticas Porque o breu, ele é um pouco ácido E vai reagir com a gordura do teu corpo Assim como eu recomendo que vocês usem máscaras Eu aqui, eu já moei o breu Já temos aqui Uma quantidade Mais do que o suficiente pra gente fazer Eu vou colocar o breu dentro dessa garrafinha aqui O ideal é você usar um funil Pra não deixar cair muito do breu Em cima da mesa, né Mas enfim, eu vou tentar te colocar Com cuidado pra Não cair muita coisa fora Música Aqui Essa garrafinha é uma garrafinha Que tem uma capacidade de mais ou menos uns 350ml Eu tô colocando 100g de breu E depois eu vou acrescentar Mais ou menos 300ml de álcool absoluto Né, você pode botar também álcool 70 Daí tem que acrescentar um pouco mais E demora um pouco mais de tempo pra dissolver Então aqui eu vou usar o álcool 70 aqui Né, então eu vou preencher E a gente tem que depois de tempos em tempos Né, com a tampa fechada Dar uma sacudida É... Pra continuar a ajudar esse processo de Pra dissolver o breu, né Ele é um pouco demorado Quando ele ficar com aquela cor Que parece de mel É quando ele vai tá pronto pra usar Não esquecendo de acrescentar um pouco de Óleo de linhaça, né 10ml E 5 gotinhas de octato De cobalto Que vai ajudar a Acelerar o processo de secagem Do óleo de linhaça Que vai tá combinado ao breu Aqui vocês tão vendo, né Depois ele vai ficar Com essa cor mais escura, né Mas a tendência é ele ter uma cor pro amarelo Pro marrom escuro É isso Aqui eu separei um pouco de Polpa de papel Eu acrescentei um pouco de Cola branca Pra melhorar a pega E vou fazer um teste Nesse meu molde aqui Que eu fiz na minha impressora, né Quem quiser fazer esse molde Lá Na parte de descrição do vídeo Tem o link Pra quem quiser baixar o arquivo, né Não é um arquivo meu Mas é bem legal Pra quem quiser Aprender a fazer peças moldadas Como eu tô fazendo aqui Né Então a gente primeiro coloca Uma certa quantidade de massa Essa massa aqui Ela só tem Polpa de papel Com cola Você pode também botar CMC Você pode botar Um pouco de farinha de trigo Ou seja, existem várias formulações Pra A massa Que pode ser colocada aqui E aí depois a gente Prensa essa massa Tá vendo aqui Eu encho ela até a tampa E prenso E espremo Pra tirar A água Que tá contida na massa E ao mesmo tempo Eu tô conformando a massa Pra essa forma, né E pra aquele carimbinho Que a gente colocou ali Que vai ficar com a marca das óleas, né Que vai ficar bem legal Então Vocês apertem De forma uniforme Até sair o máximo possível Da água E até que essa peça Se encaixe completamente Dentro do molde Aqui, ó Aqui já dá pra ver Eu vou espremer Mais um pouquinho Que ainda dá pra Espremer um pouco mais O ideal é que a gente Coloque isso em cima De uma mesa E aperte Né Você pode fazer Esse molde Usando um quadro De madeira Também vai funcionar Aí se a gente For usar um quadro De madeira Eu geralmente Coloco um tecido Por baixo Coloco o quadro Né Só pra definir a forma E venho com um rolo Né Um tubo Apertando a massa Sendo que eu coloco O tecido Por cima da massa Porque o tecido Ajuda a absorver A água Né E facilita Nesse Nessa etapa De conformação Aqui tô apertando Bem Pra espremer Bastante E agora Eu acho que já dá Pra gente Colocar sobre Uma superfície E eu Vou separar Aqui uma superfície Que eu já vou revestir Com um tecido O ideal São tecidos sintéticos Que eles Encharcam Mas eles Evaporam mais rápido A água Que aí fica muito melhor Aqui eu tô usando Um de trama mista Né Na verdade é Poliéster com algodão E Eu vou fazer O uso desse molde Né Pra colocar várias peças Aí em cima Dessa bandeja Que eu preparei Né Tô apertando aqui Pra tirar um pouco mais Aí sai um pouco mais de água E aqui ó Vou tirar o fundo Mais difícil aqui Ele cria Às vezes Uma espécie de vácuo Por causa da água Né Então a gente tem que tirar Com muito cuidado Pra não perder O registro de forma Aqui ó Já tá saindo Aqui com calma Puxa por igual Pronto Saiu Aqui Ainda tem aquela chapinha Que tem A marcação Que eu vou ter Do meu Porta copo Feito em baixo relevo Ó E aí eu Empurro todo o conjunto Contra A mesa né Contra essa bandeja Que eu revesti Com o tecido Aí você empurra Por igual Aí puxa o aro Né E tira com carinho Aqui Essa tampinha Aqui ó Ó Dá pra ver aqui Que fez a marca Em baixo relevo Agora eu vou colocar Vou montar de novo Aqui meu aro Né A princípio Eu nem precisaria Talvez Do fundo Né A não ser Quando aqui no caso Que eu quero Fazer uma marcação Em baixo relevo Né Eu encaixo aqui Pronto E agora eu vou colocar O registro Com a minha marca Né A marca Zorer Pego uma quantidade De massa suficiente Pra colocar ali Geralmente é uma mão cheia E aí eu vou colocar E vou apertando Principalmente nos cantos Os cantos São as partes Digamos assim Onde a massa Ela corre menos Né Quando você aperta Então eu já vou Pressionando E empurrando a massa Pros cantos Que ela vai ficar melhor Acomodada E depois Eu boto a tampa Pra empurrar tudo Sendo que A tampa Ela tá conformando E vai expulsar Também parte da água Né Então eu também Tô espremendo a água Que tá aqui dentro Então A gente faz isso Com carinho Se você achar Que tá tendo Pouca pressão Né Que foi muito fácil O encaixe Aí você pode acrescentar Depois um pouco de massa Se for o caso Mas aqui ó Vocês tão vendo ó A tampa não tá fechando Então ainda posso Apertar mais Então vou apertando aqui Por igual E fazer que nem Eu fiz na primeira peça E assim você pode tirar Quantas peças você quiser E colocar ali Pra secar em cima Do tecido Né Num tecido que tenha Principalmente 50% De material sintético Como poliéster Aqui ó Aí tira Com cuidado Aqui as bordas Vai puxando aos pouquinhos Que funciona melhor E vai afrouxando Ó Primeiro um lado Depois o outro Um lado Depois o outro Que assim Sai por igual Opa Tá indo Foi Ó Aí coloca em cima Da mesa Lá onde tem o tecido Eu vou empurrar Essa parte laranja Né Até ela encostar Lá no fundo Pronto E agora é só tirar Com cuidado A tampa E eu vou fazer isso Com várias dessas peças Dessa mesma maneira Agora que eu já moldei As peças Eu vou colocar pra secar E o ideal É você botar As peças em pé Pra que você consiga Roubar o máximo De umidade Né E assim Elas ficam secas Rapidinha Veja como é que ficou Depois de 3 dias Fica seco Seco E agora A gente vai pegar Essas peças Que já estão secas E a gente vai impregnar Com a nossa resina Pra isso Vocês precisam De um pote Que você permita Mergulhar a peça Dentro do pote Né Eu vou pegar aqui Colocar aqui o pote Já com um pouco Da resina E vou primeiro Mergulhar uma Sem nenhuma adição De pigmentos Notem que ele vai Funcionar como se fosse Um mata borrão Ou seja Ele vai absorver Bastante resina Né E é só o suficiente Pra endurecer A superfície do material Depois que ele tiver É bem Absorvido bem Bastante Da resina A gente tem que Colocar ele Sobre uma superfície De plástico E deixar secar E de tempos em tempos Você vira a peça Pra secar Agora eu vou botar Esse aqui Que é um corante Alimentar azul Que como a resina Ela tem uma cor Amarelada Uma cor marrom Com azul Ele vai ficar Com a cor esverdeada Então você tem Que considerar Que essa resina Que é uma resina natural Ela não é transparente Então os corantes Então os corantes Vão sofrer interferência Por causa da cor Que já traz Na própria resina Aqui ó Que vocês estão vendo Tá ficando tudo esverdeado E agora eu vou pegar Uma peça dessa Vou fazer a mesma coisa Que eu fiz na outra Ou seja Dou um mergulho Só o suficiente Pra que ele absorva Um pouco da resina Né Aperta um pouco Veja se todas as partes Foram embebidas Na resina Aí depois é só tirar Né Sempre usando uma luva Né Que fica mais prático Até porque Essa resina de breu Ela é extremamente Grudenta Né Claro que sai com álcool Né Se você por acaso Tiver que limpar Alguma superfície Ou mesmo nas mãos É só usar o próprio álcool Que ele É o digamos assim O removedor Né Que vai limpar A sua peça E aí a gente pode Empilhar várias Dessas aqui Depois Que passar Pela resina Como a resina Usa como solvente O álcool A evaporação dela É relativamente rápida Não é igual Quando a primeira vez Que demorou bastante tempo Pra secar Que foram três dias Olha só como é que ficou Essa peça agora Pode ser polida Pode ser lixada Né E fica muito bonita E resistente Então se você gostou Não deixe de se inscrever No nosso canal E deixar um like Lá pra gente E até o próximo vídeo